Oi gente, continuando o vídeo que encerrou o tempo, vou mostrar que lindo que a gente adquiriu esses produtinhos da Avon, olha que lindo esses patrões Olha isso, que graça Olha que lindo, olha a cana Olha o outro também Cores lindas, né, da moda Não é mesmo que não seja da moda, tem que agradar a gente, né, independente Bora lá acabar o serviço, vamos lá Gente, minha sala tá sem luz, lamentável, né Pois é Então aqui a gente fica só com a luz da TV e da janela quando a gente abre e aí ilumina um pouquinho Então agora vou dar uma varrida nesse tapete Que tá merecendo, ah nem tanto, tá bom Acho que vou deixar pra amanhã Aqui o sofá já deu uma batidinha Sempre vem um e sinta, né, e deixa as almofadas bagunçadas Os habitantes já chegaram E é isso Aqui já varria ali a vassoura me esperando Tudo certo aqui Bora pra cozinha É, gente, tá tudo certo aqui minha sala Abri ali a cortina Tá tudo arrumadinho, ó É que tá escuro, tá sem luz Mas tá tudo certo Mas tá tudo certo Vamos pra cozinha O lixinho tá aqui Pouco lixinho Minha plantinha Eu já falei pra Elô, dá um jeito nessa sacola Olha onde ela deixa Deixa assim Desse jeitinho lindo e maravilhoso que ela gosta Bora pra cozinha Bora pra cozinha Tchau, gente, até o próximo vídeo Tchau